Durante o mês de Agosto, entre as muitas coisas que fazemos aqui entre as 7 e as 10, ligamos para pessoas famosas para perceber o que é que elas estão a fazer. Se estiverem a apanhar sol numa toalha de praia, nós ligamos, interrompemos e conversamos. Somos péssimos. Se estiverem a trabalhar, como é o caso do Henrique Feist, nós ligamos na mesma e queremos saber o que é que eles vão fazer. E também interrompemos. Olá, Henrique, bom dia. Henrique Feist, bom dia. Estamos bem, estamos bem, Henrique. Henrique, cheira-me que o Henrique acabou de acordar. Mentira ou verdade? O Henrique acabou de acordar. Oh, bom dia. Serviço de exportar aqui na Renascença. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Isto é o vício das pessoas de teatro. Deitam-se muito tarde sempre. As pessoas de teatro deitam-se sempre muito tarde. Faz sentido. Pronto, as manhãs para nós é terror. Claro, é dormir. Para mim também é um terror. Mas nós não temos desculpa. Henrique, tens novo o espetáculo. Queres-nos falar um bocadinho disso? Portanto, o teu verão está a ser passado a trabalhar. Está, sim, senhor. Nós temos no momento um espetáculo em cena no auditório do Casino Estoril. Portanto, que faz de sexta a domingo às 22 horas. E é um espetáculo que celebra a década dos anos 70. O espetáculo chama-se Sete, os anos 70. E celebramos a música dos anos 70, mas contamos muito também da história dos anos 70. Dos acontecimentos mais marcantes dos anos 70. E muitas vezes estes acontecimentos é através da música que eles acabam por ser contados. Por exemplo, quando falamos sobre as colónias africanas e ultramarinas, cantamos, por exemplo, a Trova do Vento que Passa. E cantamos até os putos, mas cantamos os putos sobre os soldados, que tantos soldados perderam a guerra para aprenderem a ser homens. Que é isso que diz a letra dos putos. Ou seja, muitas vezes utilizamos as canções para pontuar as situações que nós queremos. Exatamente. Tu estás a passar o verão a trabalhar, mas estás a passar o verão em família, porque mais uma vez fazes um espetáculo com o teu irmão, não é? O Nuno faz. Então eu quero perguntar-te como é que é. Provavelmente já respondeste noutras ocasiões, mas eu quero saber. Como é que é trabalhar com o teu irmão? É bom com certeza? Porque senão não faziam isto tantas vezes. É um descanso. É um descanso. É um descanso. É um descanso porque é outra forma de entendimento que nós temos. que vai muitíssimo para além de uma forma de entendimento que tu possas ter com outra pessoa que não é teu irmão. Há um entendimento, há uma linguagem que não é preciso explicar muito, porque somos irmãos. Claro. E percebemos logo, e obviamente que muitas vezes discordamos, muitas vezes concordamos com as coisas, mas acima de tudo o que nós temos de bom é que nós, acima de tudo, qualquer coisa que nós digamos um ao outro é sempre para o melhor do espetáculo. Ou seja, qualquer mudança que queiramos fazer, qualquer discordância que nós tenhamos é sempre para o melhor do espetáculo. Nós nunca tivemos discordância com questões de egos ou que um queira que a sua razão prevaleça mais. Nunca temos isso. Nunca vemos se a razão prevalece mais a minha ou a dele. Sabemos sempre o que é que é melhor para o espetáculo. E em relação a outras coisas, vocês são irmãos, provavelmente tinham de escolher, por exemplo, onde ir à praia, qual era a praia que concordavam os dois em ir. Vocês estão aí no Estoril, portanto eu imagino que entre um ensaio e outro se calhar vão um bocadinho à praia, não? Muito difícil. Isso é muito difícil de responder, porque não sou muito fã. Ai, matem-me. Não, não, tudo bem. Não sou muito fã das praias da linha, sou muito fã, porque é lá que moro, é lá onde eu moro permanentemente, é na ericeira. Ou seja, sou muito fã das praias de ericeira onde o mar é mais azul. Com o mar mais batido, então. O único problema que o mar tem é que é muito frio na ericeira e é muito mais difícil entrar na água. Mas gosto mais desse tipo de praias. O Nuno não é muito fã de praias. O meu irmão. Gosta de outras coisas, acho muito bem, há-te divertindo a mesma. Certíssimo. Olha, Henrique, muito obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Fica então aqui a nota. Eu é que desagradeço. Até quando é que vai estar este espetáculo? É o verão inteiro, não sei. Portanto, o espetáculo vai estar em cena o verão inteiro, vai estar em cena até dia 11 de setembro. E o espetáculo conta no elenco também, porque isto também tem que dizer que conta com o Walter Mira, com a Catarina Cláudio e com a Débora Gonçalves e tem a coreografia de o Ricardo Mouros, também. Sete anos 70, não é? No Casino de Estoril. Sete anos 70, de sexta a domingo, no auditório do Casino de Estoril, às 22 horas. Portanto, no fundo, a pessoa vai à praia, a pessoa toma o seu ducho quando vier da praia, a pessoa põe o seu after sun, a pessoa vai cantar e depois... Exato, e depois a pessoa vai ver o espetáculo. Que ótimo dia de verão, que ótima sugestão, Henrique. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Henrique. E podes voltar para a cama, dormir mais um bocadinho, que os artistas de manhã não funcionam como devem ser, portanto... E nós não desimputamos. Muito obrigado. Um grande abraço para ele. Muito obrigado a vocês pela vossa atenção também. Muito bom, obrigado.